Olá, eu sou a Silvia Helena, sou atriz. A representação vai mais além do que memorizar falas. Trata-se de dar vida a vários personagens e poder contar histórias para o mundo. A pirataria não só afeta os atores, como também prejudica toda a indústria de entretenimento. Respeitemos as artes de representação, escolhendo plataformas legais para os nossos produtos. Diga não à pirataria.